Olá meninos e meninas, tudo bom? Professor Douglas, professor de Geografia, dando continuidade às nossas aulas do pré-ENEM, certo? Eu sou um homem branco, de 1,78m, tenho cabelos curtos, a barba também é curta, uso óculos de hastes largas, certo pessoal? Então esse carinha que está falando aí para vocês sou eu, tá? O que nós vamos dar continuidade, dando continuidade à Geografia, o que a gente vai ver hoje? Geologia, certo? Então o que nós vamos ver? As partes internas do nosso planeta e a crosta, né? Vamos fazer uma analogia um pouco grosseira, até para a gente entender, o nosso planeta é como se fosse um ovo, certo? Então tem ali o núcleo, olha que bonitinho, certo? Que seria a gema, a clara que seria essa parte magmática, o manto, e bem fininho ao redor nós temos a crosta terrestre, que é essa crosta que fica ali, ela não é interiça, que nem do nosso querido ouvinte, tá? Ela é fracionada e nós vamos ver aí durante a nossa aula. Vamos começar então, olha só, tem duas imagens, tá, gurizada? Duas imagens aí para vocês. E duas perguntas, uma, o que aconteceu nessas imagens e a outra, será que esses fenômenos acontecem no Brasil? Isso é o que nós temos hoje, né? A gente vê aí algumas coisas. Primeiro, o que nós estamos vendo? Um prédio que a base dele foi corruída, certo? Então ele inclinou e acabou se chocando contra o outro, tá? E na segunda imagem ali nós temos uma estrada que foi completamente desbarrancada, né? Se foi. O que aconteceu aqui, gurizada? Terremoto, tá? Foi um abalo sísmico, né? Que aconteceu. Por que que não acontece no Brasil? A gente vai dar continuidade na nossa aulinha, né? Como eu falei para vocês, camadas internas do nosso planeta. Então o nosso planeta, ele é dividido nessas, nessas partes aqui, tá, gurizada? O núcleo, né? Interno, é a parte mais interna, tá, gurizada? Ele é rígido, né? Ele quer dizer, ele é duro, ele é super denso, ele é composto por ferro e níquel, tá, gurizada? Parte interna um pouco mais ferrosa, parte externa um pouco mais níquel, tá, gurizada? Extremamente quente, nós estamos falando aí de 8, 5, 8 mil graus. Então nós não conseguimos, né? O ser humano não tem equipamento nenhum para chegar nesse local a 8 mil graus, né? Já está derretendo as coisas, fora o calor que a gente vai ter lá dentro. A segunda camada, nós temos o manto. O manto é a única camada que ela é líquida, certo? Mas não é aquele líquido que nem água, não. Ele lembra muito uma calda, uma calda de chocolate mais caudaloso, certo? Mais denso também, certo? E bem na porta ali, na porta não, desculpa, bem na borda ali nós temos a crosta. A crosta é bem fininha, tá? Perto dos outros, das outras duas camadas, certo, gurizada? E a parte, para nós aqui, relativamente a mais importante, tá, gurizada? Porque justamente é onde nós vamos ter toda a vida terrestre, toda essa fauna, toda essa flora, né? Todos os movimentos relacionados à nossa vida, né? Tá na crosta, certo? Na partezinha aí inferior. É a mais fria de todas, tá, gurizada? Vamos supor aí a média, né? Que nós temos aí é de 15 graus, 15 graus de temperatura aí que nós temos a média da crosta, tá, gurizada? Claro que quanto mais perto do polo, mais gelado, aquela coisa toda, tá? Então, fica com isso aqui, lembra, são três camadas, é importantíssimo, tá? Dando continuidade, então a gente consegue dividir em dois modelos essa nossa camada, tá? Essas nossas partes internas. Nós temos o modelo físico e o modelo químico. O modelo químico é através do material que tem ali e o modelo físico é através da densidade que nós temos, tá? Então, a endosfera é a parte mais dentro, né? A parte mais interna do modelo físico. A mesosfera é a parte, né? Da metade, mais ou menos ali, que seria o nosso manto. E a litosfera, né? A astenosfera e a litosfera compõem essa nossa crosta terrestre aí, tá? A litosfera, então, a parte mais externa e a astenosfera estaria entre a litosfera e a mesosfera. Já no modelo químico, nós temos o núcleo, certo? O manto superior e a crosta, certo, gurizada? Então, é aquele modelo clássico que a gente vê aí, tá? E aí, já entrando na crosta, a crosta, ela tem também uma forma de ser um pouco mais afinada, né? Um pouco mais fina e um pouco mais grossa, certo? A parte com mais densidade, mais grossa, a gente chama de crosta continental. É onde nós temos os continentes, é a parte seca do nosso planeta. Já essa crosta oceânica, ela é bem mais fina, certo? E sobre ela nós vamos ter os mares, certo? Os oceanos que nós vamos ter em cima dessa crosta oceânica, tá? Meninos e meninas. Então, é essa maneira que nós temos os modelos. Algumas vezes a prova vai te dar lá, ah, a litosfera. Então, tu já sabe que é a parte externa aí do nosso manto, tá? Desculpa, da nossa crosta, tá? Aí pode dizer, ah, está na astenosfera. Então, tu já sabe que é um pouquinho mais abaixo da litosfera. Então, é uma parte mais quente, né? Onde nós temos maior pressão. Tá, meninos e meninas? Vamos dar continuidade. Como eu falei para vocês, essa cobertura, ela não é interiça. Nós temos umas coisas chamadas placa tectônica, tá, gurizada? São grandes blocos rochosos aí e que compõem essa crosta. Então, eles estão sempre se movimentando, tá, gurizada? Então, nós temos grandes placas, né? E aqui estão as principais que nós temos, né? Vai mostrar agora para vocês, eu acho que as principais. E aí nós temos justamente a placa norte-americana, certo? A placa sul-americana, tá? É onde o Brasil, ó, aqui eu vou mostrar para vocês, é onde nós estamos. O nosso país está em cima dessa, bem no meio, né? Em cima, todos os países estão, né? Mas o nosso está bem sobre essa placa sul-americana. Então, nós não temos terremoto, né? Nós não temos vulcões ativos, tá, gurizada? Então, nós temos essa peculiaridade, tá, gurizada? Ó, a Austrália também, ó. Ela está bem sobre uma placa, a placa australiana, diga-se de passagem, tá? E aí, então, nós vamos ter esses contatos entre elas. E aqui, ó, está mostrando para vocês justamente se tu tem separação dessas placas ou se essas placas estão se colidindo, né? Nós temos essas flechinhas aí mostrando a direção que essas placas estão tomando, tá, gurizada? O nome disso aí é deriva continental, certo? É como se os continentes tivessem a deriva. Ó, está mostrando aí para vocês justamente essa placa sul-americana aí e o Brasilzinho em cima, tá, gurizada? Do lado aqui, por exemplo, nós temos a África, ó, completamente em cima de uma também, né? A placa africana, né? Então, nós temos essa peculiaridade também, tá, meninos e meninas. Essa placa está rachando no meio aqui. Depois a gente vai, conforme vamos andando aí com a nossa aula, nós vamos vendo, tá? Então, ela fica sobre esse manto, né? O nome disso a gente chama de deriva continental, ela fica ali se balançando toda, tá? E se batendo. Vamos dar continuidade então, vamos mostrar a outra aqui. Olha lá, ó. Como é que faz, né? O que que faz essas placas se movimentarem? É uma coisinha chamada célula de convecção, tá, gurizada? Célula de convecção na física, a grosso modo, tá, gurizada? Esquenta, sobe, esfria, desce, tá? Olha aqui, ó. Lá naquela, nessa, onde está lá a nossa colega, ó, mostra ali, ó. Ela vai esquentar, como o núcleo é super quente, né, o que está em contato com esse núcleo, então ele vai acender, ele vai subir, ele vai ficar menos denso, então ele vai subir. Quando ele bater aqui, quando ele tiver o teto, que seria a crosta, ele vai empurrar, certo? Essa crosta, ó. Daí vai esfriar, quando ele esfriar, ele vai retornar para esse movimento aqui. Então, a grosso modo, como eu falei para vocês, esquenta, sobe, esfria, desce. Então ele fica uma célula que a gente chama de célula de convecção. A gente tem aí célula de convecção em vários locais, não é só no interior do nosso planeta. Quando a gente coloca uma panela, né, sobre o fogo, né, uma panela de água ali, daqui um pouquinho vai começar a borbulhar. Bem aonde sai aquela borbulha, aquilo ali é um ponto ali de célula de convecção, né, ela vai empurrar, se tu colocar alguma coisinha em cima ali, ela vai empurrar esse papelzinho, essas folhinhas aí, tá, gurizada? Então, importantíssimo, é a célula de convecção que faz com que nós tenhamos aí essas placas tectônicas se movimentando, tá, meninos e meninas? E aqui nós temos dois tipos, né, duas formas que a gente pode ter essa célula de convecção, né, a célula de convecção, então, no caso do normal, né, que seria do núcleo até a nossa camadinha externa, né, então ela é completamente, não é estratificada. Já a outra, né, nós temos uma certa estratificação, nós temos o limite, ó, aquele limite que eu falei pra vocês, né, da astenosfera, justamente colocando essa célula de convecção, então tu vai ter uma segunda célula de convecção, ela tá estratificada, ó, esquenta, sobe, esfria, desce, certo? Então aqui também vai ter uma outra célula de convecção, tá? Então nós temos esses dois tipos, né, pode ser que apareça aí na tua provinha, tá, gurizada? Mas é importante, o que que faz movimentar é justamente essa célula de convecção, tá? Olha aqui, ó, o que que vai acontecer quando nós temos essa parte aí esquentando, né, e forçando? Nós vamos ter vulcões, ó, né, nós vamos ter então justamente a formação de vulcão, é onde nós temos esses, essa célula de convecção aí batendo, ou empurrando, ou batendo uma contra a outra, tá, gurizada? Vai ter essa, a formação de vulcão é justamente nas bordas, né, dessas placas tectônicas aí. Os limites entre elas, certo? É importantíssimo a gente saber os limites, que são o que vai dar esse, a formação aí desses vulcões ou cordilheiras, tá? Divergente, as placas então elas são forçadas, né, elas são separadas, certo? É como se eu pegasse um plástico, né, e começasse a puxar ele, ela começa a ficar bem fininha, certo? O que que vai formar? Um rift, um rift é uma fratura, é uma falha, certo? Quando eu começar a puxar ali, eu vou formar um rift, ó, justamente a divergente, uma tá indo pra um lado, outra pro outro. Como ela vai ficar mais fininha, ela vai ficar rebaixada, esse terreno, o que que vai acontecer? A água vai se sobrepor a essa falha divergente, então nós vamos ter a formação, por exemplo, de oceano. Um oceano, ele é formado através dessa falhamento da divergência, certo? Tu começa a ficar bem rebaixado. A transformante, essas placas então se movem lateralmente, né, uma passa pela outra. A famosa falha de Santo André, nos Estados Unidos, é isso, certo? Então é uma passando pela outra. Tu não tem tensão tão forte, né? Tu tem alguns abalos sísmicos, mas nada muito forte aí, então, não dá pra ser algo tão complicado, certo? Só se mudar a direção das placas, mas isso é anos geológicos, né? A gente tá falando em milhares de anos, tá, gurizada? E a convergente, certo? Então essas placas, elas são uma contra a outra, é como se elas batessem de frente, ó, mostrando isso aí pra vocês. Então eu vou ter a formação desses vulcões, de cordilheiras, é justamente nessa parte aí da convergente. E já a convergente, pra nós, nós temos três formas aí de ter essa convergente que nos interessa. Primeiro, né, seria a placa oceânica-oceânica, ou uma placa oceânica mais densa que a outra. Então tu vai formar um arco de ilhas, ó, as ilhas japonesas, o arco de ilhas japonês, ele é formado por duas placas convergentes, né, uma um pouco mais densa do que a outra. E justamente nessa área que nós temos, nós temos a subducção, certo? Que seria a formação, essa placa, né, menos densa, entrando de novo pro sistema do manto e sendo recusida. Certo? Sendo absorvida aí pelo manto. Em compensação, na outra placa que começa a se elevar, a gente vai ter a orogenia, certo, gurizada? A orogenia, então, é a forma de criação, né, vai criar, então, novas terras, né, montanhas principalmente, tá? Aqui nós já temos o clássico aqui pra nós, né, o Chile, ali na Cordilheira dos Andes, certo? Então, nós temos uma placa continental, né, maciça e uma placa oceânica, certo? Então, se chocando. Então, nós vamos ter a formação de cordilheiras. Ó, a Cordilheira dos Andes, ela é formada assim, tá, gurizada? E já aqui, né, nessa região nós vamos ter uma zona de subducção, tá? E tu vai ter um, tu não tem um, o mar, ele é, tu entrou alguns quilômetros pra dentro, né, o mar adentro já vai estar super profundo, certo, gurizada? Então, nós temos uma área super profunda aqui. É como se eu tivesse dois carros, né, se colidindo de frente. O carro um pouco mais alto, um carro um pouco mais forte, ele vai sofrer essa deformação. Já o carro mais baixo, um pouco mais fraquinho, ele vai, né, a tendência é ele entrar embaixo desse outro carro, certo? E já, aqui vai ter, claro, vai ter montanhas altas, né, picos aí elevados, mas nada muito elevado, tá, gurizada? Já no, na região do Himalaia, certo, onde nós temos o topo do mundo, né, o Everest, nós vamos ter justamente duas placas extremamente fortes, placas continental, continental, colidindo uma contra a outra. Vai entrar embaixo? Vai, mas essa região aqui não vai ser uma região de subducção, tá, gurizada? Ela vai ficar uma sobreposta à outra. Então tu vai ter um teto, o teto do planeta aqui nessas regiões, né? Nós conhecemos, então, o Himalaia, a formação do Himalaia, é justamente isso, é placa continental contra a placa continental, gurizada. É muita força aqui que nós estamos falando aí, é pressão, certo? Formação aí de uma cordilheira extremamente alta, né, muita, muita altitude aí, tá, gurizada? Então essas são as três formas que a convergente pode assumir, tá, gurizada? Vamos dar continuidade aqui, então? Então, olha lá, ó, vamos falar, então, dessa questão aí de abalucismo. O que que interessa, né, pra nós? Como é que isso aí faz, né, justamente essas coisas, essas questões de abalucismo, terremoto, tá, gurizada? Se o terremoto, né, for no mar, né, tiver numa área com água, né, no mar, então nós vamos ter justamente o tsunami, é como se eu pegasse lá, ó, e desce uma água, né, numa bacia e desce uns tapinhas embaixo, a gente vai ver que vai formar umas ondas, certo? Então a formação dessas ondas, extremamente grandes aí, de altura, né, alguns, muitos metros aí de altura, e extremamente devastadora, né, é o tsunami. Então, a diferença entre o tsunami e o terremoto é que o tsunami é dentro do mar, certo? É o terremoto aí que foi dentro do mar, vai formar essas ondas aí gigantescas, tá? Já o terremoto, ele é só na Terra, tá, gurizada? E aí nós temos uma diferença aí, que é o epicentro, tá, gurizada? O epicentro é uma linha reta, 90 graus, né, com foco. O foco é embaixo ali da nossa placa, só que se eu puxar uma linha, né, mais próxima da superfície, a gente chama de epicentro, tá? É o local que vai ter maior força, né, esse terremoto, esse abalo sísmico, tá, gurizada? E é onde nós vamos ter a maior destruição. Então, o epicentro, sempre é interessante saber onde é que é o epicentro, porque vai dar esse problema aí, tá? Do ladinho lá, né, nós vamos ver um equipamento chamado sismógrafo, tá, gurizada? Tem vários tipos de sismógrafo. Esse que eu trouxe para vocês é o vertical. Nós temos ali uma molinha, e se começar a mexer, onde ela está em cima ali, esse sismógrafo, vai começar esse pêndulo, né, essa canetinha aí a mostrar, né, que está acontecendo, está se movendo, né, então vai mostrar dessa maneira, tá, gurizada? Daí vai ter as ondas ali, o sismógrafo começa a girar aí, e vai ter as ondas, tá, gurizada? É na escala Richter, né, o nome da escala que o sismógrafo se coloca é na escala Richter, tá, meninos e meninas. Ela não tem limite, certo? A gente coloca aí como sendo 10 aí a escala Richter, só que já teve um terremoto de escala 10. Se tiver um de escala 11, a escala Richter, então, vai ter justamente essa topo de 11. Se chegar uma 12, vai ser 12, então vai ser, ela não tem topo, né, ela não tem essa, o final, né, o que dá é o último, é o mais forte desses abalos sísmicos. Aqui está onde nós temos os principais abalos sísmicos, né, e justamente vai mostrar, ó, esses encontros de convergente, ó, aqui no, né, na América do Sul, né. E uma coisa interessante que esses abalos, a gente consegue ver, né, eles estão permanentes, ele não é algo, ah, aconteceu uma vez, aconteceu outra, não, ele continua acontecendo. A gente vai mostrar agora para vocês justamente aqui um QR Code, vai mostrar aqui na tela para vocês, ó, o QR Code, justamente para vocês monitorarem, certo? Vocês conseguem, por exemplo, no celular de vocês, ou no computador, saber onde é que está acontecendo esses, ou o último, né, abalos sísmicos e tal, em tempo real, tá, gurizada. Isso é interessante, quer verificar, ah, deixa eu ver, né, vai estar esses, esse site aqui vai direcionar vocês justamente para esses abalos sísmicos, tá, para esse site de abalos sísmicos. Vamos dar continuidade, olha lá, ó. Formação de vulcão, também é uma coisa muito, que pode acontecer, né, então o vulcão, ele tem algumas fases. Primeiro, a chaminé. A chaminé é como se fosse um cano ligado diretamente entre a superfície e esse manto, é onde nós vamos ter essa, essa formação aí, dessa, dessa lava, certo? O cone, né, que parece um cone, que vai aparecer, né, quando começar a derramar. A cratera, né, essas nuvens aí cinzas de gases, que vão ser nuvens, muitas vezes, de gases, vai formar a chuva ácida, certo? E aqui nós temos, justamente, essa lava, né, quando ela vem à superfície, a gente chama de lava, não é larva, viu, pessoal, é lava. Interessantíssimo. E aqui, ó, aquele mapinha vai mostrar justamente esse arco, né, de fogo, aquilo que a gente chama de círculo de fogo do Pacífico, ó. Mostra exatamente toda essa área que nós temos a, o vulcões, né, atividade aí, vulcânica muito intensa, tá, gurizada? Essa é a zona aí que pode aparecer para vocês, essa é a zona que pode dar problema aí e aparecer na nossa provinha. Embaixo vai aparecer aqui para vocês, agora também um outro QR Code, ó, com os vulcões ativos, certo? Não é algo inativo, né, o vulcão está sempre em erupção, tem alguns aí que estão sempre se movimentando, sempre mostrando aí que está saindo lava, né, suas, suas, sua atividade. Então esse QR Code, que tu vai entrar agora, que tu pode entrar agora, vai mostrar esses vulcões ativos, onde nós temos a atividade desses vulcões aí. Agora, trago para vocês aqui justamente essa imagem, né, qual a diferença entre rocha, pedra, ou qual a diferença entre elas, certo? Aqui nós temos um grupo de rochedos aqui, de rochas, né, certo? E aí eu trago para vocês, tá, mas e aí, qual que é a diferença? Agora nós vamos ver. Rocha, tá, gurizada? Rocha é um aglomerado, então, de, 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 é um aglomerado, então, de, de cristais, certo? Então tu vai ter essa forma aí de cristalina, né, alguns cristais, algumas questões aí relacionadas a isso, tá? E aí nós vamos ter três tipos de rochas, tá? Rochas, e é justamente a gênese delas, que vão dizer. Magmáticas ou ígneas, então, são formadas a partir dos resfriamentos, então, do magma, né, seja ele superficial ou interno, dentro desse, desse nosso vulcão, então ele vai expelir, se ela vier à, a superfície, a gente vai chamar ela, então, de, de rocha ígnea, né, e se ela ficar ali, ela também vai ter uma formação dessa rocha aí, também ígnea. A metamórfica, ela sofre metamorfismo, então essa, esses cristais, né, essa estrutura cristalina que nós vamos ter, ela vai, através de pressão e temperatura muito fortes, né, entre essas placas, ela vai sofrer metamorfismo, então vai formar uma outra rocha, certo? E a sedimentar, que é a mais abundante, que nós temos na nossa superfície, é justamente essa sedimentar, que são os sedimentos, né, que são, a formação dela é através da areia, de sedimento, que é essa decomposição aí das rochas, tá? E aqui eu tenho, ó, mostrando para vocês, né, onde nós temos. A ígnea, né, que pode ser a, através da, do, do, que é através, né, pode não, é através do magma, certo? Sedimentar, que é essa aqui, olha só, eu vou mostrar para vocês, justamente essa sedimentar, é a clássica, né, que nós temos aqui, que é a pedra grês, certo? A gente consegue, ó, mostrar aqui para vocês, justamente essa aqui. se tu passar o dedinho aqui, ó, ela vai se esfarelar toda. Se tu pegar o martelinho aqui, bater bem firme, né, ela vai quebrar, não precisa muita força, certo? É aquela que a gente coloca no, no chão aí, tá? E a, ígnea eu trouxe para vocês, é o basalto, né, que vai formar aqui, ó, ela é extremamente dura, a famosa pedra ferro, ó, tem poucos cristais, a gente utiliza, inclusive, para cortar, parece muito, lembra uma, uma faca aí, tá, gurizada? Começa dessa maneira aí. Como eu falei para vocês, a ígnea, ela tem duas divisões, a extrusiva e a intrusiva. A extrusiva, que seria o, o, o basalto, é quando nós temos esse magma, esse, esse, essa lava, né, vindo para a superfície e ela resfria muito rápido, certo? Ela vai resfriar muito rápido aí, rápido, né, em termos geológicos. Já a intrusiva, ela vai ficar dentro de uma câmara, né, ela não vai ter força e ela vai resfriar lentamente. Então, os cristais, ó, que formam nessa ígnea, né, na intrusiva, é muito maior. Essa aqui é a famosa paralelepípedo que a gente vê, extremamente dura. Olha, é muito difícil da gente conseguir quebrar ela, né, a gente usa aí justamente ela em fundações, né, coloca aí para fazer concreto, essas coisas. Já a extrusiva, como eu falei para vocês, os cristais são bem menores, a gente não vai conseguir observar esses cristais, tá, meninos e meninas? A nossa aulinha, então, a gente vai ficando por aqui, tá, a nossa aula é justamente relembrando o tipo de rocha, a formação aí dessa placa tectônica, certo, gurizada? Forte abraço, se tiver dúvida, né, acessa lá no Instagram e partiu passar, gurizada. Tchau. 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 Tchau.